Música 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 Sua presença faz o dobro, seu palco meu Sua sua presença, é sujeito em vencer No arco e no arco e no arco vai acontecer Sua sua presença Música Amém Música Música Amém 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 Vai na minha visão Mas vai atrás Abre a tropa bugia E vai em firme do nome do cérebro dos exércitos Agora, vou atrás Você pode pegar a sua linda não é? Vai no cérebro dos exércitos Suba nas minhas cidades de lugar Eu posso ser de novo Ele é poderoso, eu quero te honrar E o mundo possui meu palento tomar Ele fez a porta para curar Para a parte do mar, para o lado do mar Se eu chamar, pensando em as pernas Eu quero te honrar, colocar pra livre e exaltar É sim, tá escrevendo 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 É sim, tá leur É sim, tá escrevendo Onde vai? Mas faz de É sim, tá escrevendo É sim É sim Pra combate Seja uma bênção minha treva Eu vou lá procurar pra me exaltar Este processo, mas também Ele é médico Se a depressão se trover, por lá Até a praia Se a sua presença e se dá, deixe um lugar igual Se eu te lembro, eu posso ficar Ele é poderoso O que eu sou, meu marido, eu vou lá Ele nos abençoou, eu vou lá dar Para cá, nos marcaram, eu vou lá tomar Hoje na bênção minha treva Eu vou lá procurar pra me exaltar Se a setenta e nove anos Abri o porta, aquela que não se encontra Ele, a galera Agora quem é sábado não lhe fica não Lindo da turma Tchau, tchau